E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar aqui o papo, eu gostaria de pedir que vocês deixassem perguntas aqui nos comentários. E a gente tá chegando perto da marca de mil inscritos, então muito obrigado. E por um especial, eu tava pensando em responder algumas perguntinhas de vocês aí. Então, pode deixar aí qualquer pergunta no comentário que eu vou responder, beleza? Bom, então hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o Digo e toda essa comunidade de comentários que tá surgindo agora. Então, vamos lá, cara. Cara, ultimamente eu venho percebendo que não só o Digo, mas toda a comunidade de comentários, ela vem crescendo bastante. E isso, sinceramente, me deixa bem feliz. Eu realmente agora, com todo esse crescimento do Digo e várias pessoas tentando ao meu redor, tentando realmente crescer, eu realmente consigo enxergar um futuro pra todos nós. Cara, tem vários youtubers aí de extrema qualidade que não tem nem 500 inscritos. Isso é questão de tempo pra essa comunidade ela começar a crescer. Porque eu realmente consigo enxergar um futuro, cara. E eu acho que o responsável por todo esse crescimento da comunidade de comentários, da toda essa comunidade em si de vários novos youtubers de comentários surgindo e tentando fazer dar certo, eu acho que o responsável por isso é o Digo. Não só o Digo, mas também diversos outros youtubers aí que tem por aí. Mas, principalmente, eu acho que é o Digo, porque eu creio que com o crescimento do canal dele, muitas pessoas, elas enxergaram uma chance, talvez uma esperança, de que elas também algum dia possam estar no topo. Bom, falando um pouco mais sobre o Digo, eu acho que não é novidade pra ninguém que ele é uma pessoa extremamente humilde. Porque, cara, querendo ou não, muitos youtubers, quando eles chegam no patamar que o Digo chegou de quase 100 mil inscritos, a maioria acabam ficando desumilde, acabam ficando arrogante e acabam que eles nem ligam mais pra fanbase, tá ligado? O que não faz o menor sentido pra mim, porque foi a fanbase do cara que elevou ele. E não é o que acontece com o Digo. O Digo é muito pelo contrário, mano, tanto que se você fuçar por aí, em canais pequenos, em canais menores, o Digo, ele tá sempre ali dando uma força nos comentários, tá sempre gravando com outros youtubers menores, tá sempre dando dicas, então, ele sempre tá ali, está sempre dando apoio pra canais menores, e eu acho isso uma coisa extremamente incrível. Eu não me recordo de ver isso no YouTube, sério, eu realmente, realmente não me lembro de alguém ter essa humildade, mano. E se existissem mais youtubers com essa humildade que o Digo nos apresenta, eu diria, mas com toda certeza do mundo, que o YouTube, que essa plataforma aqui em si, ó, seria um lugar muito melhor. Seria realmente como uma comunidade deveria ser, cada um ajudando cada um. As pessoas em uma comunidade verdadeira, elas deveriam ajudar uns aos outros. E eu acho que o Digo, ele apresenta muito bem esse espírito de comunidade, porque ele simplesmente já foi um canal pequeno, sabe como é difícil crescer, tanto que ele já tinha desistido aí um tempo do canal, voltou e cresceu, e ele não esquece suas raízes, cara. Aí que tá o verdadeiro diferencial. Eu acho que aí que tá, porque tantas pessoas gostam do Digo, que o cara é simplesmente humilde, e é uma rara exceção, diga-se de passagem. Bom, com todo esse crescimento do Digo, e com todos esses canais menores aparecendo e formando uma comunidade, eu diria que agora eu tô me sentindo bem esperançoso. Canais de extrema qualidade estão surgindo, que com certeza vão crescer logo, logo. Tô bem esperançoso sobre essa nova comunidade que está surgindo, e eu tô disposto a fazê-la crescer cada vez mais. Não só eu, mas acredito que todo mundo aí que faz parte dessa comunidade tá disposto a fazer ela crescer. Na minha opinião, nós, canais pequenos aqui, a gente tá formando uma puta comunidade foda. A gente provavelmente tá escrevendo uma história. Dá até a impressão, não sei se é comigo, mas dá a impressão que a gente pode ser a nova geração do YouTube. Eu não sei, pode soar sonhador demais, Mas eu realmente acredito que essa nova geração de YouTubers aí que tá pra crescer, ou que tá por vir, ela realmente vai tornar o YouTube, a comunidade em si, um lugar muito melhor, mais receptivo, mais caloroso, porque a gente vê que todo mundo aí tá se ajudando. Sério, na minha opinião, no fim a gente vai escrever uma linda história. Aguardem, vocês verão. Eu não sei, eu não sei. Pode falar, ah cara, para de sonhar, você é muito sonhador. Não custa nada sonhar, mano. E acho que o Digo é um grande exemplo de humildade pra gente seguir pra canais aí que podem eventualmente crescer, ajudar o próximo, sempre dar apoio. E eu acho que o Digo, ele nos mostra isso muito bem. Então, fica aí o Digo como exemplo. E se outros canais aí crescerem como o Digo cresceu, espero que eles sigam o exemplo e não perdam a humildade. Eu acho que, no mais, era isso que eu queria dizer. Eu não sei se pareceu sonhador demais, mas é só minha opinião. E era isso, mano. Eu peço também que você não se esqueça de deixar sua perguntinha aí nos comentários pra mim responder no vídeo de especial de 1K. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha o canal, se inscreve aí também, mano. Enfim, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.